Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni da Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Como vocês estão me pedindo, hoje eu vou fazer um bife ao molho madeira. O ideal seria com vinho madeira, mas pode usar o vinho tinto seco mesmo. Então aqui eu tenho quatro bifes de contra filé. Tá cortado um pouquinho mais grosso, que dá mais de 600 gramas de contra filé. Vou usar 100 gramas de champion. Vou usar uma colher de sobremesa rasa de sal. Um caldo de carne. Três dentes de alho. Uma colher de manteiga. Meio más de salsinha. Uma cebola de cabeça. Uma colher rasa de café de pimenta do reino. Três pimenta ardida. Duas colheres de farinha de trigo. Uma colher de molho de tomate. Um copo americano de água. Meio copo americano de vinho tinto seco. E uma colher de azeite. Aqui eu vou colocar uma colher de azeite. Já coloquei a panela a aquecer. Vou pôr a cebola e o alho. Vou colocar a carne. A carne já está refogando. Agora eu vou colocar a pimenta do reino. O sal. A pimenta ardida. Que eu já estou misturando no cheiro verde. Aqui, ó. O caldo de carne. Dá misturada. Olha lá. Está bem douradinho, ó. Agora eu vou colocar... O bolho de tomate. O vinho. Vou dar uma misturada. A água. E vou fechar mais ou menos uns 15 minutos na pressão. Ficou 10 minutos na pressão. Já está cozido. Só que tem muita água. E eu vou deixar aqui no fogo. Até a água secar. Tirei o bife da pressão. Agora, ó. Deixei a água reduzir um pouquinho. Que tinha. Agora eu vou tirar a carne. Para fazer um molhinho aqui. Aí já reduzi a água. Agora eu vou colocar a manteiga. Eu vou colocar aos poucos a farinha de trigo. Porque eu não quero que essa farinha empelota. Aí vou mexer a farinha aqui. Até desmanchar. Vou usar só uma colher de farinha de trigo. Não vou precisar usar as duas colheres. Estou desmanchando as pelotinhas, ó. Vou deixar cozinhar um pouquinho a farinha. Já deixei cozinhar um pouquinho. Agora eu vou acrescentar o champignon. Vou deixar ferver um pouquinho. Vou voltar o bife aqui para a panela. Bife no molho de novo. Está pronto. Meu bife é o molho madeira. Olha que delícia, gente. Olha que lindo que ficou. Muito fácil de fazer. Agora eu vou colocar o molho aqui em cima. Olha que delícia essa carne. Super fácil de fazer. Aí eu usei... Quatro bifes de contra filé. Usei champignon. Usei massa de tomate. Molho de tomate. Usei farinha, cebola, os temperos todos na carne. Olha esse. Com a batata frita e um arroz. Fica maravilhoso. Fez um bife de contra filé com molho madeira. Olha que delícia, gente. Olha que delícia. Olha esse molho. Vamos ver como é que ficou. Está derretendo. O bife é de contra filé. E à tarde eu vou postar no meu... No meu canal no YouTube. E aqui no Instagram. Delícias de Leny. No YouTube é só pesquisar. Delícias de Leny. Bife é o molho madeira. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.